Máscara, álcool em gel e distanciamento social. Neste ano, com a pandemia, as provas do Enem foram realizadas com cuidados especiais. Além disso, os candidatos precisaram se preparar de uma forma bem diferente para a prova. Nos locais de prova, o uso de máscara era obrigatório e álcool em gel estava à disposição. A abertura dos portões estava prevista para 11h30 da manhã, mas em muitos locais eles foram abertos mais cedo, justamente para evitar aglomerações. Mesmo assim, a maioria dos candidatos preferiu ficar do lado de fora. A expectativa era grande. Até ontem eu não estava nervosa não, mas agora eu estou ficando um pouco ansiosa, mas eu espero que dê tudo certo. Não acho que eu estou 100% preparada, mas com a base que eu tenho, eu acho que eu posso tirar uma boa sim. Nessa edição do Enem, a pandemia do coronavírus forçou os candidatos a mudarem a forma de estudar para a prova. Com escolas e cursinhos fechados, a maior parte da preparação foi feita por meio da internet e teleaula. Alguns candidatos sentiram dificuldade. Foi o caso da Ana Dávila, que aos 58 anos faz seu segundo Enem. O estudo foi complicadíssimo esse ano. A dificuldade é justamente de vídeo-aulas, porque nem sempre a gente tem acesso à internet na nossa casa. Eu, por exemplo, moro em uma comunidade, então dificilmente a gente tem acesso. Para mim foi fácil, sempre tive o costume de aprender sozinho mesmo, não tive muita dificuldade não. Há uma da tarde, os portões foram fechados. Teve quem chegou atrasado e ficou do lado de fora. Era hora de fazer o exame. Foram aplicadas as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação, cujo tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Às cinco da tarde, os candidatos já começavam a deixar o local das provas. Muitos estavam otimistas. Eu estudei bastante para a prova, então estava no nível que eu esperava. O tema da redação foi um tema bem importante, né? Um momento que a gente está vivendo. E eu achei... estava tranquilo para mim.